um BMW e a gente foi andar em Portugal em Estoril tava nevando velho pô massa pra caramba e é né na Indy também mano e tem pneu de neve aí acho que tem né tem um pneu lá todo o terreno e tem tem três tipo tem neve fraca neve e tempestade é nevasca caralho mano o cockpit do general velho se for isso que tá no perfil dele é muito louco velho isso é louco que da hora velho e amanhã a corrida vai ser massa hein tem tudo tem tudo para mais um choro Ah velho a fia tem que tomar uma providência porque é muito injusto porque eu tô há seis anos me tendo fumo e agora eu que tô tomando fumo isso é muito injusto velho e a providência senão uma equipe vai dominar e dele vai ter graça quando ele quando ele dominava lá e alguém chegar perto do que bom velho é bom para competitividade isso aí muito bom e agora tá errado tá errado isso aí e cadê a competitividade e em vitrine aí chega o balé olha as conversas dos bonecos ali ó o que valeu a conversa dos bonecos ali ó no chat e aí e quem e aí e aí e aí Fala seu morto De novo Depois convida de novo Manda em convite para todo mundo Para gravar já também Mas tu viu que tem a A Fórmula Truck voltou A Fórmula Truck voltou Tem a Copa Truck Voltou a Fórmula Truck agora Tem um caminhão lá Que está escrito Macarrão Não sei se é parente Não sei se é vivo Uns caminhãozão Uns caminhãozão Eu pensei que fosse aquele cara Que foi preso lá para me ajudar a matar Agora eles correndo Com os caminhão bicudão Um antigão Amanhã é corrida Tem nove caminhões Só num canal do YouTube Caminhão Olha só Não tem nada a ver com a Copa Truck Não é os mil Outra coisa Nossa tem que ver a Fórmula Truck também Mano Cara é fresco Não é Pera aí se o Thiago fez tudo certo Sabe né Que ele é meio grafiador Chega na corrida largada Meia noite É pior né Agora corre Não Tem que vencer na quali E na corrida Tá certo Deixa eu ver aqui Tá tá certo E sol Mania de garrafiar Eles pegou o carro do oval Aqui sem querer Ai 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 Tava com o carro do oval? Tava Parece o Thiago Aquele dia na alça Passou Que era um foguete É os caras Tá de hack Os caras Tá de hack Tá de hack Ai a primeira Cuba foi pra Vala Tem alguma coisa Errada aqui Mais de 250 O Thiago Passou 400 Por nada Eu fui já na primeira O pessoal Onde que habilita aqui O Kers Não tem? Ah tem Tem sim É o Se tu corre no controle É o bolinha Então Mas eu tô na corrida Eu aperto aqui A bolinha não vai Oxe É tipo um push Eu aperto uma vez Ele se gasta Automático Botão cara Que tá colocado pra você Eu aqui mesmo Mudei do meu Será que não tem que habilitar Em algum lugar Isso aqui não? Não Já tem um botão pré-configurado Já É que ele não é igual O Kers Tu vai apertando Tu vem soltando nitrinha É tipo É se aperta Ele libera por um tempo Pra dar mais potência No carro Aperta uma vez Mas vai mostrando Na aula Uma bola Não tem velocidade É ali embaixo Tem uma barrinha azul Ela vai diminuir É então Eu fiz isso Não Não reduzi Apertando Será que tem que ficar apertando Eu tava correndo Eu tava correndo Onde mano Agora mesmo Testei Não deu certo Tava testando também Aqui no Nos treinamentos Vai lá cara Vai sem mesmo Esse negócio No treino Você não consegue usar No treino não Só consegue na corrida Se for no No time trial Você consegue Em corridas Você consegue também Mas treino Classificatório Não funciona Tudo certo Tem pessoal Beleza Aí você morrer A pessoa com A corrida 10 com 28 Pelotas Calando Só quero ver O Rafa não vai vir Já tá aí Eu acho Já tá aí Não tem dano Dá pra ir se escorando Nas morras Vamos tomar cuidado Daí na largada Vamos se matar Pode se matar Na largada Ai ai Socorro O Rafa tá com problema No monitor No jogo dele Que fica travado Falou pessoal Vamos lá então Bora O Bozinha na frente Pouco não alcança Os dois mesmo Tá de boa Vai me libera Deixa eu sair Olha aquela batida Que teve agora O treinamento Que amor de Deus Voou um carro Pra cima de mim Aqui Que eu falei Os últimos É Rodou pior Eu passei por baixo Dele Rodou pior Eu passei por baixo Será que era Fantasma Eu fiquei atravessado Na pista E começou a merda Nosso piloto Já na velocidade Entendeu Treze Baita piloto Pra uma Baita corrida Leandro Damião Leandro Damião Também tá aí Passa aí Passa aí Que não vai atrapalhar Não Let's build up the speed And get on it Good luck Good luck Good luck Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomar no cu o jogo. Desgraça. 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 Ah! Vai tomar no cu! Um glazareto! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Eu gravei isso aqui! Eu tava olhando pra trás! Sai da frente! Rampou, moleque! Não, mas ele tava em volta, saindo do box! Não teve nenhum prejuízo! Não teve nenhum prejuízo! Tô tentando acertar a volta, mas tá difícil! Não teve nenhum prejuízo! 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 Ai que coisa! Quase deu pra abrir mais uma! Ai que coisa! É algo atrapalhado a última volta Mano, você tem uma volta Sim, eu consegui Na hora que eu entendi Onde eu tava errando pra melhorar a volta Não, mas tem que melhorar Aí eu fui atrapalhado Ótima volta Investi dois segundos e eu abri a mais uma Passei na linha de chegada zerada Caralho Eu ia precisar limar uns 15 Parei no pit, troquei o pneu Pra fazer uma má volta Mas acabei errando o tempo Larga em sexto Não aperta nada, né? Não aperta nada, né? Não Legal, hein? Os três primeiros É, os três primeiros contra o resto, né? É Olha lá pra você Seis, acho, os que tão na casa 25 Seis, é É verdade Tá bom Mano, mas a gente vai activar uns três desses daí Ainda bem que não tem dano Dá pra sair rebocando Tá gravado, hein? Que não me levem junto Depois eu vou mostrar, velho A visão que eu tive do Arthur rebocando o cara Mano, eu olhei pra trás Já que eu não vi o cara tava parado Ah, velho, foi massa, velho Ele parou Parou Pra eu passar E tu Tava diminuindo Mas não Não o suficiente Sim Sim Isso aqui mesmo Eu vi que apontou um cartão do barco Se eu olhei pra trás Quando eu vi o cara tava Ah, foi massa Isso aí Ainda que era volta lenta Não atrapalhou ninguém Não, não Ah, que foi engraçado Pra mim Tinha acontecido comigo Na Itália Esses caras parecem de papel, pô Mentira do cão O espanhol Viu de camarote Isso aí é louco Foi massa Só não põe pronto Pra começar logo O Gervantes já tomaram o DQ, né Tomou Achei que ele ia Bargar em última Bargar em terceiro Tem uns dois De Felipe Nunes E um general Atrapalhar na minha volta Mais rápido Até atrapalhar Esse general Quem que é Não conheço O Isaac Tava correndo com nós Ou não O Isaac tá no 20 Correu no 13 Com a gente, né E tá no 20 agora Vai pronto aí, Pacheco Cinco ciclão Vai começar Se eu não colocar pronto Você não entra na pista, Pacheco Tem? Tem Eu também não sabia Você ligou pra trás Fala, ligou pra trás, Pacheco Vixi, Maria Mais um, hein Eita Nossa, já tô empurrando Eu, olha lá Caralho, velho Você é louco, velho Olha, já tá uma crivada Na largada, já Eu vi Olha lá, ia Vambora Pegue o jogo Nossa, alguém foi reto aqui Nossa, alguém foi reto aqui Nossa Pronto Calma aí, velho Calma aí Nossa senhora, eu vi essa aqui Tá louco, calma aí, velho Que strike, mano Chegando ali, só vi o strike, mano Pô, caralho, comigo também, mano Inventaram freio já, irmão Pelo menos já tá na posição que eu larguei Eu perdi a posição, velho Caralho, velho, peguei a zebra, quase fui pra vala Vai mó dar busca igual quem tá na frente Ah, né Coisa feia cortar caminho, rapaz Não tinha o que fazer, velho Não tinha o que fazer, velho Foi passageiro agora Vai mal Ai Perdi o carro na chiqueira Certeza que o Thiago botou a câmera ainda Tá filmando você bem na hora, né? Aham, certo Bem provável Sempre acontece merda quando tá filmando Great final sector That's your best so far Good stuff Your fastest in sector 1 Good driving, we're just 1 second behind E3 We can still in Good driving, we're just 1 second behind E3 We can still in Não, roda carro lazarento Se tivesse dando eu tinha abandonado agora Se tivesse dando eu tinha abandonado agora Ah 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 Amém. Amém. Essa curvinha, né, Gabriel? Ó. Aquela curva anterior ali. Sim. Tô errando direto aquela ali. Ah, espalhei. Tirar o pé. Sim. Tô errando direto? Tô errando direto? Não, tira. Né, vôde direto? Tira. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As últimas gotas. Ah, não acredito. Tchau. Pouca. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau! A CIDADE NO BRASIL Primária Primária Amém. 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 A Shikene é satanás. Nada. Ah, eu pôr reto agora nela também, mano. Ainda é a última curva, velho. A última curva é de boa. Meu carro vai ficar traseirando, eu tô perdendo toda hora. Me mato na Shikene e na... Segunda curva do terceiro setor? Sim. Amém. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Eita. Lucasinha rodou. De novo? Sim. Ele rodou na minha frente. E agora na minha. Quase. O cara tá possuído aqui, mano. Não sei quem tá atrás de mim aqui. Não dá pra ver o nome dando de costa? Ah. 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 Ai caralho Tava mexendo no negócio do pit Passei reto 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 Um minuto a go. 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 Um minuto a go.